Senhoras e senhores, hoje a gente vai fazer aqui uma matéria diferente pra você que tá acostumado, a gente sempre fazer matérias na cidade sempre bater matérias pras pessoas que estão precisando uma vez de uma ajuda na sua rua, na sua comunidade não, ninguém tá precisando de ajuda não, tá tudo bom que releger o prefeito tá uma mil maravilhas, mas hoje a gente tá aqui no interior do estado de Rondônia é Alvorada do Oeste, hoje a gente veio aqui visitar um lugar super calmo uma maravilha, um espetáculo de lugar e ver uns bichinhos muito interessantes que tem por aqui Aí tá aqui com a gente o Jefferson, vem aqui Jefferson É Jefferson de que o seu nome? Jefferson Lucidório de Oliveira Lucidório, Lucidório é uma região aqui de Alvorada, é diferenciado porque Lucidório é só aqui mesmo, meu irmão, é o meu sobrenome, Lucidório É Jefferson o nome dele, entendeu Jefferson? Oxa! Você cria porco, cria galinha, cria sua mulher, cria um monte de gente Com certeza, tem que produzir, meu irmão, se não produzir não chega na tua mesa Isso foi incrível Foi um improviso, eu queria ter escrito alguma coisa Você tem mania de reclamar mesmo assim, que o arroz tá caro, a carne tá cara, não sei o que tá caro Então quer dizer que é fácil criar, né? Com certeza é fácil criar, é só ter animação pra desempenho, pra acordar de madrugada, cuidar da criação Porque não é só assim, chegar e tem que... Acordar de madrugada, qual é o horário? Seis horas Não, vai não, vai não Vai não Tá vendo, ô senhor animal, você que reclama, quer acordar meio dia, tá vendo? Agora você vai ver como é que as coisas funcionam Essa propriedade aqui, ela é toda separada, pra você ter uma ideia Aqui, ó, tem banana Tem, pois é, como é o nome desse negócio que tem aqui no mato que você falou? Banana, tem um abobral, né? Tem uma abóbora aí pra produção Abóbora Preste atenção Aquilo que a gente não consome já passa pros animais, pros porcos, né? Ó, vou mostrar pra vocês o tamanho das abóboras que ele cultiva aqui, ó Preste atenção Olha, olha o tamanho das abóboras, menino, olha Ah, elas vão crescer mais ainda? É uma abóbora dessa daí, ela tem que dar 20 quilos Ave Maria 20 quilos uma abóbora dessa Ela nasce assim, uma perto da outra ou é que tu colocou? Não, ela nasce assim mesmo, uma perto da outra Por aqui, meu, ele não foi, eu coloquei não Agora, aqui tem uns bichinhos aqui, olha o tamanho disso aqui, ó Vem ver aqui, quer Você dá nome pra eles, não? Olha, ele cruzou a patinha Você dá nome pra eles, não? Estrela, né? Olha só E aí, tudo bom? Como é que você tá? Você acordou bem hoje? Essas balhas, sistema do sitiante aqui, pequeno, produtor É um sistema baia convencional, pequenininho O que é baia? Baia se refire a criação de animais Uma estrutura dessa Pra você que não tá entendendo o que é baia Na cidade a gente chama de apartamento Mais conhecido como estância Então cada um tem um quarto pra ele Vamos lá Acertou! Vamos lá nas baicas? Tá tendo uma treta aqui Cheio de menino aqui, ó Olha um monte de menino Menino aqui é mato Cercou tudo Quando nós vimos não tinha mais jeito Mas por que que tá separado? Por que que aqui tem uns e aqui tem outros? Então tá, a porca tá aqui, né? A mãe tá aqui Ela não deve ter acesso com a alimentação dos leitão lá Porque a alimentação dos leitão é diferenciada De crescimento, desenvoltura É diferente pra ela que é de lactação Aí foi feita essa divisória Que eles só passam por baixo Tem o bebedouro deles ali e o coxo pra comer Agora, olha só, peraí Presta atenção aqui Esses aqui são brutos Eles comem corrente, ó Esse daqui não come ração? Ele só come corrente mesmo? Não, ele come ração Já alimentou hoje Que dali é uma forma de um estresse Pra tirar o estresse do animal Ele tá fechado numa baia, né? Ah, quando tiver estressado, dá uma corrente Estressado, tá em corrente Ah, eu vou dar pra Kézia corrente, entendeu? Atenção Se só a mulher tá estressada, você dê pra ela a corrente Não é pra jogar nas costas dela não Que dá Maria da Penha É verdade Então, todas as baia tem que ter a corrente Ele é um entretenimento Porque ele fica aqui fechado durante o... Mas isso não machuca? Mas peraí, isso aqui não machuca os dentes dele? Não, não, não de maneira alguma Tá vendo? Então eu vou dar corrente pra Kézia Tira, tira do Aísio Tira, tira, tira O nome desse aí é o Fred E esse outro aqui? É a Galega Olha o tamanho disso E essa Galega tá num momento com ele aí Tão namorando os dois Tô venido de namoro os dois E agora essa semana ela sai daí Porque ela já... E é você mesmo que dá banho? Tem que jogar uma aguinha, né? Joga uma aguinha Não precisa esfregar, não Só jogando água com alta pressão nele Já tá limpinho E o que é aquilo ali no canto? É uma biqueira automática pra tomar água Mas ele sabe ali que é pra ele meter a boca ali O bicho solta água? Eu vou lá Eu vou lá, vou te ver É, vá lá, vá lá Que bom, vá Ele sabe, ele é curioso Todas as baia tem aquele procedimento ali Que aí você não fica... Por exemplo, se você colocar um coxo aqui dentro Vai derrubar a água, né? O porco vai deitar na água Vai sujar a água Aqui não, aqui a água A mesma água que a gente toma ali O animal toma aqui também Que é do poço artesiano Ele vem, bateu a boca É uma molinha que tem, né? Isso é um... Foi você mesmo que fez isso aí Ou já tem torneio? Já não, isso tem pra venda, né? Isso faz a encarnação O ramal da encarnação E deixa cada baia Deixa uma estrutura dessa E ele sabe, ele sabe O porco, ele é curioso Tá vendo, seu animal de teta? O porco é mais inteligente do que você, entendeu? Que é tudo na boca Igual o galo cego Vamos ver, né? Vamos pra lá Que tem mais porco aqui, ó Cabe o tamanho desse É surpreender Eu já vejo isso aqui no domingo Um abraço Olha esse outro Olha esse outro que bonito A pele Olha a pele dele Esse aqui já são assim Ele já é de outra raça diferenciada Aquela ali é o Piatran com o Lajoarte Aquele que a gente viu que é o Fred junto com a Galega Esse aqui já é porco caipira mesmo do sítio Caipira que a gente fala O famoso caipira É até a carne hoje Pra vender a carne É mais cara do que o de raça Entendeu? O gosto, o paladar da carne hoje Do caipira é bem diferente do de raça Ela nem consegue se levantar? Por que ela tá fugindo? Ela tá bem pesadinha Essa daí ela Ela tá buchuda? Não, ela é buchuda mesmo de banha mesmo Ah, isso é banha? Banha Ah, eu pensei que ela tava buchuda Que tava prenha Foi feito castração nelas São fêmeas Foi feito castração Cirurgia Tirou Os balangos dango dela Tirou fora E agora ela tá formando pra fazer banha Seis horas e meia depois Olha só o local O espaço que ele fez Pra você ter uma ideia Que você também não entende Ah, tem os outros lá no canto, Késio Vai lá, Késio Tem os outros Eu não tava enxergando nada Agora eu tô A gente tá mostrando isso aqui pra tu, seu menino Porque é diferente do que a gente mostra já Que você vê no nosso canal Que eu não entendo de porco Eu como essa desgrama Eu não vou mentir E aí aqui tem os outros, ó Mas esses daqui são valentes Que eles tão vindo pra cima Por quê? É curioso É que nem eu falei pra vocês Nós tá chegando aqui agora Vocês tão curiosidade de ver a gente, né? Ah, deve ser a minha beleza Olha, olha O cão foi quem botou o pai na bebê Ih, ui, ui Como é que chama o porco? Isso aí dá choque? Não dá choque Ela quase elou no choque Por que que dá choque? A cerca aqui agora? É devido ao quê? Se ela não tiver choque Assim, né? O choque na cerca Eles vão fuçar e vão bazar fora Ah, então você coloca Tendo choque, ó lá Pra você ver Tendo choque, ó Cô beirando a cerca Como que tá, ó Eles vão fuçar até aquelas alturas ali Se não tivesse o choque Eles metiam a cara Passavam pro baixo da tela E ia embora Porque eles iam furar Que nem tatuque Nem cê disse E o choque você colocou em toda a cerca? Toda a cerca Pra evitar isso aí Porque ele bateu Ele sabe que não é pra ele ficar Beirando a cerca E não tem perigo também De uma pessoa chegar aqui E colocar a mão aí Que diabo é isso? Eu é que pergunto O que é isso? Isso é alguma coisa Não tem perigo não? Não, até em tanto Não tem perigo não Fazendo testidade O Pedro mesmo No momento de vir Tratar comigo aqui Nesse corredor Ele vinha aqui E teve uma hora Que ele falou Eu vou virar o flash Aí ele aprendeu Não veio mais Garrou no choque Agora que eu vi O choque Ele tá aqui Divide pros outros Experimenta pra você ver Não dá no choque Deixa aí Deixa aí pro Pedro E os porcos Olha aqui Estão todos eles aqui De curiosidade É um monte de porquinho Porquinho E por que que eles são Tudo pequenininhos? Esses aqui são Desmamados recente Ah Então quando eles acabam De mamar lá Da porca Eles vem em outro ambiente É futuramente Esse aqui é pra descarte Esse aqui eu vou deixar eles aqui Mas eu já vou providenciar A venda pra eles Eu já vou descartar Ah você vai vender os bichos? Porque assim Eu quero ficar com mais De raça né Misericórdia Olha os bichos aqui Olha o monte de bichos Quase mata ela agora Olha o monte dos bichos Que tão aqui Você vai ver a imagem Você tá acostumado A ver o material E a gente veio pra passar Aqui um fim de semana Agora dá uma olhada Ao redor As pessoas Os pessoal ver Olha a paz Que é esse local Um local bonito E você conhece todo mundo Que mora aqui? Então Nós temos bastante vizinho em volta Aquele que mora lá Conheço Conheço lá o Gleito Nós temos a dona Helena aqui Tem de frente o João São tudo vizinho Pertinho Uma comunidade Comunidade pertinho O lugar que a gente Observando no início Dessa linha da oitava É mais gente População mais perto Nessa região aqui Do que pro fundo O fundo virou mais fazendeiro Foi comprando os lotes Virando fazenda Aqui são lotes De 21 alqueiras De 12 De 16 alqueiras Então são uma vizinhança Uma perto da outra E se você precisar de arroz Feijão Bater lá eles arrumam Com certeza Ali é na hora Na cidade que você dá a mão O cara quer o pé O cara quer o tornozelo O cara quer o bucho Então somos gratos a Deus Que aqui graças a Deus É fartura né Quando a gente precisa de uma ajuda Vamos supor Se eu preciso de uma ajuda Para lidar com o animal Ou tanto no dia a dia Com o gado Chega no vizinho da frente Ô abençoado Você me ajuda Me mexer com o animal Me mexer com o boi No fundo Ele tá à disposição É a mesma coisa ele lá Quando ele precisa lá A gente ajuda Ter um vizinho abençoado Então são os vizinhos Que são abençoados né É igual na cidade Se a gente precisar de ajuda O vizinho mete bala Você estando no portão Se você pedir pro vizinho Que ajuda com o gado dele Ele vai dizer Se é um corno É igualzinho na cidade Entendeu Se você dá a mão Quer o calcanhar Quer outro braço Aí você vem Com baitolagem Eu mando tomar No oi da goiaba Você não tem ideia Do local Que além de calma É todo tempo ventilado É uma maravilha Sabe Sente assim Uma tranquilidade Uma paz tremenda Porque não tem ninguém Te emprestando dinheiro Te emprestando café Não tem vizinho Tocando calypso De manhã cedo Uma maravilha Olha Uma tranquilidade Aí tem aqui Tá aqui a dona Cleide Não é dona Cleide Tudo bom dona Cleide Tudo sob controle Vim Vim passar o fim de semana Vim também E você fugiu aqui do pasto Sim Não Não fugi do pasto Não Essa daqui Gente Essa daqui É a irmã de Kézia Entendeu A diferença é que Essa daqui Toma banho todos os dias Kézia é só no sábado Por que Kézia é assim? Ai Não sei Por que Kézia? Você também Só toma banho dia de sábado Eu já tomei banho Né Pedro? Ixi Maria Vixe Nossa Senhora Eu tenho medo Tô com medo O seu marido Passa mais dia Com você ou com os porcos? Comigo Ah não sei Vão ver na hora né Eu sei que deixa O seu marido Com as porcas Você toma muito cuidado Toma cuidado Você nunca sentiu ciúme Das porcas? Não Hum Não sei não hein Você não corre o risco De Jefferson Sei lá Não assim Um dia ele estiver muito sensível Conversando com a porca E tal Aí rolar um clima E você perder Para as porcas Tem perigo não? Não Zero Você se garante? Sim Vou perguntar dele Porque não custa perguntar né Você trocaria por uma porca Aquela outra porquinha? De maneira alguma Ainda não né Não Nem nenhum ainda De maneira alguma Como é que chama o porco? O cachorro você subia O estalo dele ele vem Como é que chama o porco? Não ele vem né Não chama ele vem Você bateu no balde Para o trato A comida chegando Ele chega até você Ah então é igual o Kézia Kézia bateu no prato Ela chega também né Kézia E aí você gostou? Muito Muito Por que você está com a cara inchada? Estava chorando? Sinal que eu estava cansado E eu dormi muito Que aqui não tem barulho de nada Você viu que Jefferson Cuida das porcas E a mulher dele não tem ciúmes Por que eu não cuido? Você não deixou cuidar dos porcos Cuidar das porcas? Se por acaso você quiser Vim morar aqui no sítio E ajudar ele a cuidar dessas porcas Eu também não vou ter ciúme não Essas porcas da cidade Nós estamos aí cuidando delas Entendeu? Se precisar Eu falei as daqui da roça Essas que vocês acabaram de ver aí no vídeo Foi isso que inventar esse negócio de Maria da Verna A mulher ficou tudo esticada Percebeu né? Senhoras e senhores Olha se você gostou Se você curtiu É só pra mostrar pra você um pouquinho Das imagens Como é a tranquilidade A paz Seu menino vai pro interior E como não é fácil sobreviver É Não é fácil não O trabalho aqui é árduo Corda cedo Mexe com os bichos Esse negócio de nojinho Fiz a unha Aqui não é pra isso não Entendeu? Você passou essa fase Graças a Deus Graças a Deus né Voltar? Eu voltaria Com muito prazer Senhoras e senhores Estou solteiro nesse momento Atenção mulheres Você pode colocar no comentário aí Ah Senhoras e senhores Talvez você vai ver uma cena ilusitada Uma vaca parindo E a outra puxando Não Uma parindo e a outra puxando pelas pés Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou pegar O que aparecer mais Eu vou pegar Eu vou Eu vou Eu vou pegar O que aparecer mais Eu vou pegar Deção Brasileira O Menino Produções Alô Marmita É nós mesmo Vagabundo 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 Vagabundo